O que é o Requeijão? Olha só a quantidade, 3 caixas, mais esse daqui que ele comprou pra mim, olha só. É presente de dia das mães, gente, olha lá. Tá vendo? Eu vou ficar muito magrinha, né menina? 3 caixas da garoto, meninas, como foi que eu tava montado de bombom da garota? Ele acho que exagerou um tiquinho. É, exagerou um tiquinho. Mas tava barato, viu? Tava 6,89. Isso, e mais? Aí ele comprou batata. Duas batatas? E coca, que ele é viciado em coca. Isso aí. Agora vamos pra receita da Débora Moraes, que é mega maravilhosa. É, vamos ter que ir. Amiga, olha gente, peraí. É, gente, nós vamos ter que ir rápido porque a bateria tá acabando. Mas como, né, Zé? É, tá lá, ó, pistão. O Ian... É. Que o Ian? Esquece, o Ian nada. Eu vi muitas receitas de Requeijão cremoso. Todas que eu vi sempre eram engrossadas com maisena. Esse da Débora não é, que é o que eu achei muito legal. Não é? É isso aí. Que eu até acordei o Ian. Vai, Ian, vai, Ian. É, gente, eles me acordaram, gente. Eu tava dormindo, gente. Tava gostoso. Olha, cara. Nossa, eu tô cansada. Mas bem que ele vai comer, né, meninas? Lógico. Segura agora com a maçalinha. Vamos lá. Passar os ingredientes. É um litro de leite. Aí, eu acho que só pode ser um integral. Ferve. Tá vendo? Ele tá pelando aqui. Eu tirei do fogo. Três colheres e meia de manteiga ou margarina. Isso. Oitenta gramas, a Débora falou. Ela mediu, deu três colheres e meia. Uma colher bem cheia de queijo parmesão. Ralado. Três colheres de vinagre. Vinagre. E sal a gosto. Sal a gosto. Agora aqui, eu vou tirar um pouco desse leite, mais ou menos uns três dedos, pra depois bater no liquidificador que vocês vão entender. Peraí. Ela falou mais ou menos uns três dedos. Acho que é isso. É isso. É isso. Agora eu vou pôr o vinagre. E vamos talhar o leite. E vamos mexer, porque vai talhar. Isso aí. Eu nunca talhei leite. Eu nem sei como faz. Espero que dê certo. Dizem que é assim. Né? Tá começando a talhar. Câmera, aguente. Câmera, câmera, aguente. Aí, meninas, eu vou talhar ele. Aí, eu vou passar, pega a peneira de solado. Eu vou escorrer ele nessa peneira fina. Tá vendo? Tá começando. Nossa, mas o dela ficou bem grossão. O meu tá tudo em bolotinho. Calma, né? Que estranho. Acho que o leite dela é mais gorduroso, meu amigo. Com certeza. Bom, espera aí, então, talhar. E eu volto pra mostrar pra vocês, porque a câmera tá piscando. Até já, meninas. Tchau, tchau. Meninas, ó, chega perto ali, ó. Como o leite não é daqueles de sítio, gordo, vamos dizer, com muita gordura, ele não tava talhando. Eu coloquei mais duas colheres de vinagre e coloquei ele aqui na boca do fubão pra ferver. Agora ele começou a talhar, ó, tá vendo? Uhum. Porque esse leite, como não é daqueles de sítio, né, ó, ele não tava talhando. Aí, o que que eu fiz? Eu voltei ele no fogo com mais duas colheres de vinagre e, ó lá, ó, ele talhou. Agora, peraí, vai pra lá, papia, agora. Vai lá pra pia. Vai? Não, você vai pra pia. Por quê? A gente vai jogar esse soro fora, porque esse soro a gente não aproveita. Ó, agora sim, ó. Tá quente, meu Deus do céu. Muito quente. Nossa, gente, que louco. Então, meninas, eu acho que aquele leite da Dabralá, ele é mais... Gorduroso. Gorduroso e talhou mais fácil. O meu não talhou tão fácil. Eu tive que colocar mais duas colheres de vinagre e tive que voltar no fogo e deixar ferver pra talhar. Então, se acontecer com vocês, ó, nada está perdido. Nada está perdido. Aí, a gente vem aqui, ó, dentro da panela, que tem que escorrer bem. Fica apertando assim, ó. Nossa, dá hora, né, Ian? Dá hora. Olha, menina, sério, eu nunca vi um requeijão. Ah, sim. Igual esse que a Débora ensinou, porque sempre eu via pôr um do amido de milho, o famoso maisena, né? Aham. E... Tá vendo, ó? Aqui embaixo tá escorrendo. E engrossável. Esse da Débora, não. Isso daqui vai pro liquidificador, junto com aqueles ingredientes. E vamos bater. Tá vendo? O meu ainda ficou até amarelado. Que esquisito. Da Débora ficou branquinho. Olha lá o soro que soltou, meninas, ó. Aqui dentro. Isso vai jogar do fora. Agora, vem aqui o liquidificador. Joga essa massinha que nós fizemos aqui. Isso aqui já não é também uma parte da coalhada? Sim. Não, é ali primeiro. Isso daí a gente vai pingando aos poucos. O queijo. Muito ruim, né, gente? Muito. E as três colheres e meia... De manteiga. De manteiga. Que é mais ou menos 80 gramas. Que ela disse que pesou lá. O sal. O sal eu vou deixar pra pôr no finzinho, porque como o queijo tem sal. Vou pôr só, ó. Umas duas... Três colheres, por enquanto, pra bater. Não, peraí, gente. Deixa eu tirar daqui. Aí eu vou bater e vou acrescentando o leite aos pouquinhos. E aí eu já volto pra não acabar com a bateria. Não, já. Vocês cataram no flagra? Sal. Nossa, tem. Não façam isso. Eu trabalhei no café e eu tinha que fazer no jacei. Então eu quero que eu tô... Meninas, olha isso. Olha a consistência, meninas. Só. Só que ele tá quente. Ele tem que... Débora, eu não cheguei a usar, olha. Porque eu acho que o meu leite, ele é bem... Calinho. Furreba. É. Então eu não cheguei a usar. Olha só, ainda sobrou tudo isso. Uhum. E olha só, meninas, a cremosidade. Depois que vai pra geladeira, ele endurece mais. Endurece mais. Olha só. É nesse ponto que você espada, tá? Agora, peraí, eu vou experimentar. Olha só. Pô. Experimenta. Eu só não salguei? Não. Salgou? Gente, que maravilha! Uma batidinha. Eu tava falando, meninas, não enfiem a colher. Se vocês não tiverem muita habilidade, eu faço isso porque eu trabalhei no café e eu fazia muito açaí. Isso. Então a gente tinha que enfiar a colher pra ir soltando açaí dos lados. Então eu sei o que eu estou fazendo. É isso aí. Vou botar um pouquinho, tá? Gostou, né? Muito bom. Bora. Vou botar um pouquinho de gelinha pra mim. Não pode, papai. Não? Eu tô me descobrindo. Nossa. Essa aí. O que você é contão? O que você é contão? O que você é contão? Claro. Então, meninas, ela tava lá falando outro dia com a sobrinha dela, a irmã dela tava fazendo aí queijão cremoso e ela pegou a receita. E olha, amiga, que receita, viu? Quem tiver dúvida, pergunta pra Débora Moraes, que é ela que é abuna da receita. Por sinal, nós amamos. Muito boa. Débora, parabéns, amiga, pela receita, por compartilhar, porque tem pessoas que descobrem receitas e não compartilham, né? É, tem pessoas que guardam, não sei pra quê. E vai levar pra tumba, não sei o que. Vai levar pra tumba. E olha, eu admiro quem faz isso, porque eu também faço e eu acho que é o certo. Com certeza, gente. Olha agora aqui, vou aproximar. Olha, deu bastante. Uhum. Olha aqui agora. Olha a consistência, gente. E vai pra geladeira, vai ficar mais durinho, que nem a Débora falou, ó. Ó, gente, sem zoeira, gastou aqui uns 4, 5 reais. E o pote daquele do crioulo, né? Nem isso. O pote daquele do crioulo. Nem isso, porque, ó, o leite, 2 reais, uma colher de queijo, 3 de manteiga, eu não gastei 4 reais. É, dia primeira, por causa que o queijo é mais caro logo de cara, mas 4, 5 reais. Eu nem usou o pacote, olha o pacote. Eu nem usou o pacote, dá pra fazer mais, né? Olha aqui, sobrou um monte. O que eu digo é, que dá pra fazer isso, vai muito mais. A gente gasta 6 reais quase pra fazer isso. É 6,98 aquele requeijão do crioulo, que vem dentro daquele pote, né? Aquele copo de requeijão. Eu recomendo. Total, gente, a gente recomenda. Um mega beijo pra vocês. Beijo, Débora Moraes, adora a receita. E quando tiver mais novidades, passa pra nós, porque a gente ama. Pera aí. Pale com ela, ela vai fazer o pastel pra você hoje. Só pra você aprender pra você. Aí eu vou virar assim, pera aí, vou falar. Eu já comi. Ele é malvado. Débora, não quer o bombonzinho? Você tem aí? Pera aí, deixa eu te pegar aqui, ó. Amanhã, irmão, ele sempre provoca. Aqui, Débora. Ó. Qual que ela quer, pergunta? Esse aqui é esse, Selenata do Amor. Nossa, Débora, esse aqui é maravilhoso, é o crocante, ó. Nossa, que amanhã é feioso, gente. Ai, Débora, tem um bumbum torrone. Ai, também tô só de gosto, se ela gostar do bumbum. Nossa Senhora. Ó, batom. Ai, é, vai ser provocador. A cara do pau dele, né? Tem nada a ver com o meu vídeo de requer, não. Ele é um feio. Diga tchau, Ian. Tchau. Beijos, meninas. Tchau, Débora. Nossa, ele é um bruxo mesmo, gente. Cheguei a confusão. Tchau, Débora. Tchau. Beijos, meninas. E faça. Tchau, tchau. E aí